Olá, little divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu tô aqui a pedido da Bia, do blog Decorval, pra falar um pouquinho pra vocês sobre os meus cuidados com os cabelos coloridos, o que eu fazia, qual era a cor que eu usava. Ela vai fazer um post super legal no blog dela a respeito dessa tendência e eu vim falar um pouquinho a respeito pra vocês. Bom, e também tirar dúvidas, porque muita gente me pergunta, assim, sobre se danifica muito, etc. Então eu aproveitei pra poder responder também. Então, a respeito do cuidado, o que eu fazia é hidratar uma vez na semana, sempre, como fiz cauterização durante um bom tempo, de 15 em 15... Durante um bom tempo não, nos dois meses, de 15 em 15 dias, porque o que mais danifica o cabelo é a parte da descoloração. Não é nem a tinta em si, porque eu, pra falar a verdade, eu não tive nenhum efeito, assim, da tinta. Ela até deixava meu cabelo sedoso. E só pra constar, eu usei, todas as vezes que eu pintei meu cabelo, eu usei a tinta da Exotic Colors, tá? Eu tenho até parceria com a loja Black Barbie, que se vocês quiserem, podem ir lá no blog, tá? Que lá tem várias tintas lindas. E o que realmente danifica muito o cabelo é a parte da descoloração. Porque você tem que, no mínimo, deixar teu cabelo amarelo pra poder pegar a tinta, porque senão não pega. Então, eu não tenho... Eu creio que não seja só com a tinta da Exotic Colors, como também outras tintas coloridas, você tem que descolorir o cabelo, não tem jeito. Então, a gente tem que passar por essa etapa. Bom, o que eu fazia pra manter a cor? Na verdade, eu gostava quando o meu cabelo ia desbotando, porque você vai lavando o seu cabelo, ele vai desbotando. Mas eu gostava, às vezes, quando ele tava um pouco desbotado, que a cor ficava um pouco mais clara. Mas aí a questão era só pintar de novo. A tinta da Exotic Colors, ela dura muito. Gente, é sério. Eu pintei meu cabelo todo da última vez, né? Que eu pintei, né? Foi todo. Pra quem não me conhece, ou pra quem ainda não viu, eu vou deixar fotos depois do vídeo, tá? No finalzinho do vídeo. E então, ela durou muito. Um frascozinho, assim, um potinho de tinta, durou muito, 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 muito mesmo. Então, eu acho que foi basicamente isso. Os meus cuidados foram a cauterização, hidratar o cabelo sempre, tem vários posts lá no blog falando sobre os produtos que eu uso no cabelo, as máscaras de hidratação. E é isso, hidratar o cabelo uma vez na semana. Se você descolorir teu cabelo e achar que danificou muito, que ressecou muito, faça uma cauterização pra repor a queratina. Tem vídeo também, tem post lá no blog a respeito. E é basicamente isso. Eu era louca pra pintar o meu cabelo de rosa. Eu falei, eu vou pintar. Comecei por baixo, comecei, sabe, de pouquinho a pouquinho, aquele por baixo, que se eu colocasse o cabelo assim, não aparecia muito. Mas não foi o suficiente. Eu fui aumentando pras pontas até o dia em que eu pintei ele todo. E eu passei pelo... Rosa, laranja e pelo vermelho. Não me arrependo, tô morrendo de saudade do meu cabelo rosa, das minhas cores. Porém, minha raiz tava já bem grandinha e eu não ia descolorir o cabelo agora. Então, começa a ficar aquele negócio, tipo assim, né? A raiz escurérrima e o resto, sabe, rosa e ficou um pouco tenso. Mas eu tenho certeza que eu ainda vou voltar com o meu cabelo rosa. Não sei quando, mas eu ainda vou voltar, com certeza, com alguma cor diferente. E é isso, gente. Eu tô muito feliz pela Bia ter vindo até mim pra pedir pra eu falar um pouquinho em respeito de vocês, da minha experiência com o cabelo rosa. Um grande beijo. Eu vou deixar o link do blog da Bia aqui pra vocês acessarem. E dar uma conferida no post dela que vai estar incrível. Um grande beijo. Clique em gostei pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.